Cláudio Rezende, ninguém melhor que o Bruno Muzzi para falar do assunto que a gente está tratando aqui, que é a venda dos 49% do Diamond Mall. Então vamos trazê-lo aqui na Itatiaia, obrigado por nos atender, Bruno Muzzi, CEO do Atlético e também da Arena MRV, agora está acumulando as duas funções. Ô Bruno, qual que é a avaliação então sua que está à frente aí desse processo de venda do Diamond com relação a essa notícia de agora há pouco? Boa noite. Ei Cláudio, boa noite. A gente foi notificado agora, no final da tarde, pela Multiplan, dizendo que ela vai exercer o seu direito de preferência. A gente havia os notificado no dia 8 de julho com uma proposta firme que a gente tinha e no final do dia hoje eles nos deram essa notícia, que eles irão exercer. Eu acho que foi uma proposta até acima daquilo que a gente esperava, né? Então a gente está muito satisfeito de ter essa proposta e agora é ver quais são os trâmites certinhos para a gente poder fazer isso tudo com segurança e concretizar essa venda, que eu acho que foi muito positiva e vai ajudar a gente muito na composição da dívida do Atlético. Ô Bruno, o pagamento, né? Já informamos aqui, ele será uma boa parte parcelado, mais de 200 milhões parcelado. O clube pretende resolver o que a curto prazo, né? Quais dívidas a curto prazo? As condições de pagamento ficaram muito boas, na nossa visão, 136 milhões à vista e 204 milhões parcelado em 12 vezes, né? Corrigido pelo IPCA. E aí agora a gente está fazendo a projeção organizada dentro do fluxo de caixa para que a gente possa negociar as dívidas bancárias, eventualmente com agentes, clubes, para a gente ver o melhor caminho. Então a gente está nesse trabalho agora também até que se concretize de fato a operação. Então, para a gente entender melhor para o ouvinte, né? É bom destacar que o Atlético não vai usar esse dinheiro para investimento no futebol ou para pagamento, por exemplo, das dívidas aos 4Rs, né? Ao colegiado ali, a quem hoje também ajuda o galo. Então as prioridades vão ser quem nesse início? Agentes, clubes? Nossa prioridade agora serão as dívidas bancárias e a gente já está com isso tudo organizado, todos os contratos bem organizados e a gente vai priorizar em função do número de parcelas, né? Dos valores das parcelas e das taxas de juros e assim que a gente vai seguir. E na sequência a gente vai ver se a gente consegue priorizar aí também algum agente ou algum clube. Mas a nossa prioridade são as dívidas com os bancos. Muito obrigado então, Bruno Muzi, aqui conosco, CEO do Atlético no Bastidores. Ele me passa aqui um estudo pelo WhatsApp. É o seguinte, viu, Everton? Com base no estudo apresentado pela Ernest Young para o Conselho, que é a empresa de auditoria que está trabalhando no Atlético, repetindo os últimos anos que faltam até o 2026, que o Atlético faz essa projeção, foi feito aí muito no Business Day, só do efeito shopping, 248 milhões. Do efeito shopping até 2026, então você falou lá até 2030, é um valor muito alto mesmo só de juros que o Atlético vai tentar agora resolver boa parte dele com essa venda do shopping.